Agora gente, eu vou fazer um vídeo então, eita, fala galera, aqui é o Gustavo, ou muito galera, vocês que sabem, eu tô aqui pra jogar E hoje, pela primeira vez, no meu canal, eu estou com visitas, a visita que ajudou ele a gravar um vídeo, por causa de uma tal de Intel Nelta E uma menina jogando um monte de coisa, e a gente vai jogar um jogo meio terror, meio legal, não sei o que que é Eita, para minha, eu vou achar no rei Eu vou jogar uma moção no mar Eu vou jogar uma moção no mar Eu vou jogar uma moção no mar Ah, tem um fantasma aqui, olha o fantasma, se liga no fantasma Ah! Agora eu vou pra cá, pra cá, pra cá, vai Foi aí, foi aí. Oh, fantasma! Sofiei. Sim. Mas é, você vai jogar também. Você vai jogar também? Não, vou rir. Não, não, não. É só por exemplo. Ah não, eu não vou jogar. Mas sim. A gente combinou. Vou nem a pau. A gente combinou, Emily. A gente combinou. Ô, Duda, quer jogar? Eu também não, estou com medo. Nossa, é um bando de metrazes, é metrazes. Tá bom, vou jogar. Nossa, agora é momento, Emily jogando. Ai, que medo. Vai, vai, Emily. Vamos morrer, vamos começar. Vai, start. Eu vou morrer. Não, jogou. Ela já começa assim. Eu vou morrer. Assim começa o chão. Eita. Cadê o porro? Eu não consigo controlar isso. Eita. Cadê o porro? Mama. Ai, meu amor Com calma Com calma Morreu Morreu Agora alguém Duda, quer jogar? É, Nia, quer jogar? Não! Tá bom, vai dois metrosas. Agora é minha vez. Bora! Eu vou dar! Eu quero esse! Ai! Ai! Para, Nia! Ai! Saúde! Tá vendo aquele negócio vermelho no mapa? É o fantasma. Ele vai aparecer aqui, ó. Ele vai aparecer. Ó, ó, ó. Cadê? Ei, fantasma! Ei! 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 Até esse! Ah, meu Deus! Tem o fantasma rosa! Tem o fantasma rosa, verde, é... Vermelho e amarelo. Não, amarelo! É meu Deus! Ele vai aparecer aqui, ele vai aparecer. Vou esperar eles virem pra cá. Eu tenho um super plano. Não tô confiando muito nesse plano. Você vai entender meu plano. É muito bom meu plano. Olha o rosa e o amarelo e o vermelho e o outro. É, só esse. O verde tá lá, lá atrás. Tá atrasado, verde. É que o verde já brisava. Vem, são estroxas! Não! O quê? Eita! De novo não! Agora eu vou pegar essa bolinha amarela. De novo não! Eu saio! De novo! Gente, essa aqui é a última. Eu vou tentar. Se eu não conseguir, eu desisto. Tá bom, eu vou pegar o nosso jogo. Não, eu vou contar. Agora vamos ver. Nossa, você não percebeu? É que eu amo. Você é... Você é o meu nome. Eu não tô percebendo. E aquele som... Vem, 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 bicho! Vem, bicho! Vem, bicho! Vem, bicho! Não tem ninguém. Não tem ninguém. Vai. Não tem ninguém. Sai, pô. Não vai me pegar. Não pegou. 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 Eu também sou. Eu também sou. Onde você tá? Tem que encurralar. Já era. Morreu. Não. Não. Acabou. Acabou. Já era. Se inscreva no canal. Deixe seu like. E compartilhe. Falou.